Uma casa ficou destruída em um incêndio no fim da manhã de ontem no bairro Belo, em Caçador. O imóvel era de madeira e foi rapidamente consumido pelo fogo. Duas crianças de 10 e 9 anos estavam sozinhas em casa quando ouviram um barulho e perceberam as chamas. Os pais tinham saído para uma consulta no dentista. Mas as crianças conseguiram sair a tempo e ninguém se machucou. Uma mulher que mora em uma residência ao lado entrou em pânico e precisou de atendimento médico do SAMU. Os bombeiros voluntários foram acionados e o principal trabalho foi evitar que outras três casas vizinhas fossem atingidas pelo fogo.